Boa noite a todas e a todos, Augusto, Rayane, Yasmin, Giovanni, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal terminar de chegar para a gente avançar na nossa disciplina. Deixa eu ver se eu coloco essa câmera de uma forma melhor. Agora, eu estou usando outro equipamento, vocês vão ver que o fundo deu uma mudada, na verdade, para, acredito eu, resolver o problema da conexão ruim. Na verdade, o problema da conexão ruim não era um problema de conexão ruim, mas um problema do meu computador que já estava a caminho de PFL, desktop, que fica do lado de lá. Então, acredito que agora a gente encontra uma solução. Caríssimos e caríssimas, vamos retomar a nossa aula. E tem gente que parece que foi parar em outra sala. Estou vendo que a sala foi... a Sara foi parar em outra sala. Se alguém puder depois avisá-la, não entendi por quê, né, que ela está na sala errada. Alguém, gentileza, informar. Para ver se elas vêm. Eu acho que tem mais gente lá também. Maísla e a Sara. Bom, voltando aqui. Vamos continuar a nossa conversa sobre a figura do IPTU. E eu queria, inclusive, chamar a atenção de vocês para o fato de que eu fiz algumas modificações e atualizações no slide de IPTU que se encontra disponível lá no... no SGA. Deixa eu só logar aqui. Deixa eu só logar aqui. E a gente avança. Deixa eu só logar aqui. Deixa eu só logar aqui. Não consigo compartilhar a tela com vocês aqui. A gente... Acho que o pessoal... Ainda tem gente que pode estar na sala errada. Se vocês pudessem fazer a gentileza de informar esse pessoal que eles abriram uma sala, eu agradeceria muito. Eu agradeceria muito. Isso. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Porque eu acho que o pessoal só percebeu... Ou não percebeu... A não ser quando você e o Isaac contaram para eles. Então, agradeço demais. Vamos voltar para a gente poder avançar nas discussões que estávamos na aula anterior. No encontro passado, nossa preocupação ainda foi fechar a situação que toca a subjetividade da definição de contribuinte para fins de IPTU. Vimos, vou dar um passo para trás, só para a gente lembrar, quem é o sujeito passivo do IPTU. E, na verdade, esse sujeito passivo engloba um número de pessoas que ultrapassa as leituras tradicionais sobre o IPTU. Na sequência, é importante a gente lembrar que a legislação tributária atribui... Oi, Isaac. Boa noite, pessoal. Desculpa te ter um... Boa noite. Não, não. Pode falar. Eu posso estar enganado, mas eu acho que com aquelas avanças que a gente teve com os problemas técnicos, nós paramos naquele slide que o senhor estava anteriormente, do sujeito passivo. O senhor estava falando do IPTU. O senhor foi começar a explicar o IPTU, a IPTU, e aí começou até aqueles problemas. A gente não conseguiu continuar. A gente ficou, então, sem falar do IPTU. Ótimo, Isaac. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Vamos lá. Seja bem-vindo, Juan. Você estava na outra sala, mas te cabe aqui também, meu caro. Pessoal, retomando. A figura do IPTU é um caso de subjetividade tributária bastante peculiar. Por quê? Porque quando vocês estudaram em direitos reais, vocês estudaram uma modalidade de direitos reais sobre coisa alheia, imóvel, que é a IPTU. Embora, eu sei, muitos de vocês não lembrem muito bem desse instituto, mas eu quero voltar. A IPTU é uma modalidade de direito real por meio da qual eu cedo a posse direta ou eu cedo o domínio de um determinado bem imóvel para outra pessoa, para que essa pessoa desenvolva atividades nesse modo. Moradia, exploração econômica, enfim. Mas qual é a ideia? a IPTU, ela é constituída no registro de imóveis, na própria matrícula daquele imóvel específico e, independentemente de quem seja o proprietário e quem seja o IPTU, prorroga-se prorroga-se esse pacto. Bom, para esclarecer talvez um pouco mais, a IPTU, ela tem origem medieval. Os antigos pactos de feudais, o chamado pacto de beneficium, nada mais era do que uma modalidade arcaica de IPTU. ou seja, o senhor cedia a terra para que o servo explorasse nessa terra e, em troca, o servo lhe pagava uma remuneração. Se o senhor morresse, o herdeiro do senhor deveria respeitar essa sessão de terra que foi feita e, se o IPTU morresse, o herdeiro do IPTU ocuparia o lugar do falecido explorando aquela terra. Dessa forma, a IPTU é uma versão moderna, mesmo assim moderna entre aspas, que representa e que agrega esse mesmo espírito. Bom, a IPTU é muito comum na cidade de Petrópolis, mas muita gente acha que hoje só existe IPTU em Petrópolis. E esse é um raciocínio equivocado. A IPTU estava regulamentada no Código Civil de 2016, mas o Código Civil de 2002 traz uma peculiaridade interessante. Ele proíbe a criação de novas emfiteuses, mas garante como ato jurídico perfeito o direito de estabelecimento das emfiteuses anteriores. Logo, de 2002 para cá, nenhuma emfiteuse nova pôde surgir. Mas, até essa data, era possível o estabelecimento dentro desse pacto e dentro dessa lógica, o efiteuta é quem estava na exploração da propriedade. Embora ele não tinha a propriedade, ele estava na exploração do imóvel. Vamos melhor usar aqui a expressão ao passo, ao passo, que, consequentemente, o proprietário despojado do domínio sobre o imóvel apenas recebia uma verba econômica que o Código Civil chama de laudêmio. E esse laudêmio, ele é uma verba de pagamento anual. Então, para resumir, vamos pegar aqui o exemplo da cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis, ela é praticamente toda, quase, 100% de propriedade dos Orléans e Bragança, da família real brasileira, na verdade, os herdeiros de Dom Pedro II. E esses herdeiros vivem hoje, basicamente, do laudêmio. Eles vivem do laudêmio. O que mantém economicamente, é claro, que a família real tem algumas atividades, a princesa Paola é modelo, o irmão dela é fotógrafo de moda, tem um lá que tem um restaurante português na cidade, mas o dinheiro mesmo, o grosso do dinheiro que mantém a família real brasileira, vem exatamente do pagamento do laudêmio em razão da população barra anfitelta dos imóveis de Petrópolis. Logo, eu tenho um proprietário que hereditariamente se transforma, se altera automaticamente como pacto perpétuo, e do outro lado, eu tenho o efitelta que da mesma forma perpétua, ele morre e o seu sucessor herda o direito àquela posse. E aí, o que acontece? O código tributário nacional, no artigo 32, para proteger, de certa maneira, os interesses da família real brasileira, garantiu ao anfitelta o dever de pagamento do IPTU e não ao proprietário. Ora, diante da regra matriz do IPTU, o IPTU seria cobrado do proprietário. O proprietário seria aqui a família real brasileira. Entretanto, eles delegam e passa a se assumir o papel de contribuinte aquele que está no imóvel. Desse modo, de uma maneira bastante curiosa, vamos dizer assim, nenhum imóvel de Petrópolis propriamente é daquelas pessoas que estão no imóvel. Elas, no máximo, conseguem comprar posse, mas elas não conseguem comprar a propriedade do imóvel em razão da infiteuse. A infiteuse só vai ter fim quando houver um pacto onde o proprietário e o infiteuta concordam em extinguir a infiteuse. E aí, em razão dessa ruptura, cancela-se o registro da infiteuse no cartório de imóveis e, consequentemente, recupera a propriedade o seu proprietário. recupera e recupera a posse, vamos dizer assim, na verdade, o seu proprietário. Exatamente, André. Quando isso vai acontecer? Isso não vai acontecer nunca, porque a família real brasileira precisa desse dinheiro para, literalmente, poder coçar o saco todo dia sem ter que trabalhar. Mas, afinal de contas, eles são príncipes, herdeiros de Dom Pedro II. Ô vida, ô vida chata. Então, por isso que eles têm profissões extremamente agradáveis, como ser modelo, ser fotógrafo, porque você tem quem te pague e quem paga é o povo, é a população de Petrópolis. E aí, em razão disso, por uma questão absoluta de lobby, porque do ponto de vista jurídico não tem outra explicação, o legislador brasileiro resolveu fazer graça para a família real brasileira e transferir a responsabilidade dos proprietários para os anfiteutas. Bom, agora vem um ponto mais interessante. A grande maioria dos livros de direito tributário dirão para nós que a anfiteuse é comum em Petrópolis, mas a anfiteuse também é comum em cidades históricas. Há registros, até hoje, de anfiteuses em ouro preto, de anfiteuses em Diamantina, por exemplo, São João del Rey, na sua parte histórica. há ainda a figura da anfiteuse. Há muito tempo atrás, ainda, quando eu era coordenador do Núcleo de Prática Jurídica lá da PUC-Cerro, ocorreu uma situação interessante. O cliente havia nos procurado para propor uma uso campeão sobre um imóvel. Beleza, até aí tudo bem, até aí tudo bem. Pedido básico de uma ação de uso campeão. me traz o registro do imóvel que eu preciso entender quem é o proprietário. Qual é o problema? Quando nós fomos verificar o registro do imóvel, estava lá gravado no registro de imóvel a anfiteuse. Resultado, o anfiteuta nunca poderá adquirir a propriedade pela via da uso campeão, porque está registrado publicamente que ele tem apenas o domínio, a posse. mas uma posse que não tem ânimos domine. Ele sabe que ele não é o dono. Ele sabe que ele só explora aquele imóvel economicamente. Resultado, viramos para o cliente e dizemos, moço, sinto muito, não é possível falar em uso campeão aqui, porque você é um efiteuta. Você é um efiteuta. E aí a gente tem essa situação bizarra, digamos assim. pouquíssimo comum, mais comum apenas em Petrópolis, mas também pode aparecer em cidades históricas. Enfim, aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula 724, que está aqui no quadro, estabelece para nós que é competência da legislação municipal identificar quem serão os contribuintes para fins de IPTU. O que eu quero dizer? O Código Tributário Nacional identifica quatro possíveis contribuintes. O proprietário, o possuidor para fins de uso campeão, o uso frutuário e o efiteuta. Só que na lei municipal tem que haver a definição e a identificação se, por conveniência política, o município, ele vai incluir esses quatro ou ele vai deixar alguém de fora ou ele vai só cobrar do proprietário ou ele vai cobrar do proprietário do uso frutuário, etc. Atenção, o que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo é é a legislação municipal, muito embora em potência, em possibilidade, possa exigir desses quatro sujeitos, ela pode identificar e deixar alguns destes como contribuinte. Bom, se você pegar a legislação de Belo Horizonte, vocês vão perceber uma coisa muito lógica. Não se cobra do efiteuto. Por uma razão óbvia, não existe nenhuma efiteuse cadastrada em Belo Horizonte hoje. Todas as efiteuses que, sei lá, existiram na época do Curral del Rey foram se extinguindo palatinamente e quando a última legislação de IPTU de Belo Horizonte foi reelaborada e consolidada, eles fizeram um levantamento em cartório e falaram o seguinte, ah, para que eu vou colocar? Para que eu vou colocar essa previsão do efiteuta se nós não temos mais nenhum tipo de efiteuse dentro do município? Seria aqui uma norma vazia e aí o município, mais do que lógico, pensou o quê? Eu não vou pôr. Eu não vou pôr. Isso é plenamente capaz, isso é plenamente possível, enfim. Então, ele pode optar por tirar alguém, colocar alguém, só que vocês vão perceber que de uma maneira bastante básica, bastante básica, o município tem uma tendência a reproduzir o Código Tributário e ao fazer essa reprodução muitas vezes importar ou esses quatro sujeitos ou pelo menos os três primeiros. É claro que quando a gente está falando de legislação municipal, bom, pessoal, vamos lá, venhamos e convenhamos, quantos municípios existem e, consequentemente, quantas leis municipais existem e, portanto, quantas variáveis podem eventualmente aparecer. Não tem como a gente querer prever, prever, hoje mesmo. Vou pegar aqui o André de exemplo. Ele precisou achar a legislação tributária municipal de piedade das gerais. Bom, beleza, a gente teve uma situação que envolvia tributação municipal, o cliente chegou, eu falei com o cliente, beleza, vamos primeiro pegar a legislação municipal e aí a gente vai analisar o que dá ou não dá para fazer. Ainda preparei o terreno, falei, olha, no seu caso há um comportamento geral, mas pode ser que você caia no caso de exceção. Para o sortudo, realmente ele estava com, como diria minha finada avó, a bunda virada para a lua hoje e conseguiu uma situação na qual, de repente, o município, cobrando dele a tributação de uma maneira equivocada, vai conseguir reduzir consideravelmente o valor do tributo que ele tem a pagar. Mas, enfim, paciência. São coisas que acontecem, são coisas que acontecem. Agora, eu quero chamar atenção para vocês para uma questão e para uma questão que é muito importante. É o locatário. aquele que loca e recebe, portanto, em razão do contrato de locação imóvel, ele é contribuinte de IPTU? Eu sei que quem tem um contrato de locação assinado tem grandes chances de encontrar essa cláusula. É muito comum proprietário barra locador transferir o encargo de pagamento do IPTU para o seu inquilino. Contudo, observem na legislação, o locatário não foi escolhido pelo legislador nacional para ser contribuinte do IPTU. Logo, ele não é. Logo, ele não é. Ah, mas espera, mas e esse acordo? Esse acordo tem validade entre locador e locatário, mas, por força do artigo 123, que já é um conhecido nosso do período anterior, vamos lembrar dele, os pactos entre particulares não têm validade para o fisco. O que eu quero dizer? Eu contrato com o Isaac a locação de um imóvel do Isaac. O contrato que o Isaac me entrega diz aqui, eu, locatário, deverei pagar o IPTU. Beleza, me comprometi com o Isaac, só que eu não cumpro, eu não cumpro, deixa de pagar o IPTU. Se o fisco vai executar alguém, ele vai executar o proprietário, e, portanto, ele vai executar o Isaac. O Isaac, em defesa, ele não pode levantar o contrato dele e dizer para o fisco municipal, fisco, não cobra de mim, não, você tem que cobrar do Pedro, porque o Pedro assinou o contrato comigo e ele assumiu essa responsabilidade e ele não honrou a responsabilidade. O fisco vai olhar para o Isaac e dizer o seguinte, Isaac, o seu contrato é problema seu, o seu contrato é problema seu, eu vou executar o IPTU de você e depois, se você quiser mover uma ação de regresso contra o Pedro, sinta-se livre e desimpedido, sinta-se livre e desimpedido. Ou seja, no fundo, no fundo, embora seja uma prática extremamente comum cobrar aqui do locatário, esta cobrança ela se dá na verdade fora das amarras do direito tributário. É uma cláusula de natureza pura e simplesmente civil. E aí, em razão disso, caso o locatário não cumpra, não honre a avença, nada poderá fazer o proprietário que vai ser aquele que verdadeiramente vai ser demandado na execução fiscal do IPTU. Fica clara essa ideia, pessoal? Bom, adiante. Adiante. Aqui a questão do uso frutuário indefinido, a gente já falou. Aqui entra uma questão que é uma questão extremamente interessante. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para fins de IPTU, não há nenhum tipo de impacto de consequência o fato do meu imóvel apresentar uma área de preservação permanente. Você vai dizer assim, ah, mas a área de preservação permanente afeta o meu direito de propriedade. Sim, afeta, mas não afeta o seu domínio útil. Ou seja, você continua a ser dono dessa área estando ou não essa área com alguma área de preservação, uma área de preservação ambiental, por exemplo. Você vai suportar porque isso aqui simplesmente faz parte da própria função social da propriedade. Ora, venhamos e convenhamos, né, pessoal? Eu não posso mais entender o direito de propriedade como um direito, como diriam os romanos, que vai dos céus aos infernos. Você não pode fazer o que você quiser para ser considerado proprietário. A propriedade exige, sim, a sua função social sendo bem cumprida. E a função social muitas vezes se demarca através da preservação de determinadas áreas. Exemplo, aqui em casa, aqui em casa mesmo, ali para baixo, eu tenho um pomar e eu tenho algumas árvores que eu não posso cortar. Não é uma opção minha, tá? São árvores que foram definidas dentro de um plano ambiental municipal onde a municipalidade vira e diz o seguinte, sinto muito, você vai ter que ficar com aquelas jabuticabeiras que estão ali, você vai ter que ficar com aquela mangueira centenária que está ali e você não pode nem sonhar e passar um machado. Isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Ah, mas eu vou ter que ter desconto no IPTU por conta disso? O município vai rir da minha cara. E é exatamente isso que o STJ está dizendo. É plenamente legal o fato do município estabelecer áreas de reserva permanente e isso não representa impacto econômico nenhum na quantificação do seu IPTU. Sinto muito. Faz parte do direito de propriedade. Aliás, diga-se de passagem, na grande maioria das vezes, a área de preservação permanente estava lá antes mesmo de você adquirir o imóvel. Seja por qualquer título, ele estava lá. Então, isso precisa ser respeitado. Outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é a responsabilidade tributária. Bom, vamos recuperar um conceito lá do início do semestre passado que é extremamente valioso. Eu tenho o contribuinte como aquele que praticou o fato gerador. Eu tenho o responsável como aquele que, muito embora, não tenha praticado o fato gerador, por força de lei recebe a obrigação de pagar um tributo. Bom, quando a gente pensa em bens imóveis, a gente tem que pensar no artigo 131 do Código BIM, desculpa, 130 do Código Tributário Nacional. Esse artigo estabelece para nós que aquele que recebe um bem imóvel a qualquer título, compra e venda, herança, doação, permuta, enfim, não me interessa. Aquele que recebe um imóvel a qualquer título, se este imóvel tem um débito gravado de IPTU, parabéns, você é agora solidariamente responsável ao contribuinte que foi aquele sujeito que praticou o fato gerador, ou seja, que era proprietário em determinado exercício tributário do passado. Daqui para frente, você se tornou proprietário, você será contribuinte, mas dos fatos geradores do passado, você é responsável tributário e do ponto de vista econômico, solidário no pagamento dos tributos que aquele tiver deixado. bom, quando a gente pensa nisso, não tem muito mistério, então, quer dizer, você vai comprar um imóvel, você vai receber em doação um imóvel, cuidado, faça uma pesquisa, levante junto a Secretaria de Fazenda Municipal, a possibilidade desse imóvel vir a trazer algum tipo de ônus tributário e não só IPTU, mas algum tipo de ônus tributário, uma contribuição de melhoria, por exemplo, um débito de taxas, enfim, que já oneraram esse imóvel. Agora, em 2012, a gente teve um julgamento paradigmático no Superior Tribunal de Justiça que discutia a possibilidade de atribuir ou não atribuir o promissário comprador, o dever de arcar com o tributo que não fosse pago pelo promissário vendedor. Qual é o problema e qual é o raciocínio, André? O Superior Tribunal de Justiça considerou que a promessa de compra e venda implica na possibilidade de outorga judicial da escritura. Então, a partir do momento em que você, promissário comprador, realiza todos os atos que lhe competiam para completar as exigências contratuais, você tem em potência as condições de se tornar proprietário. Aliás, você já é, para fins técnicos, possuidor para fins de uso campeão, porque você já tem uma coisa muito importante, justo título. Você já tem justo título. resultado prático, você torna-se devedor solidário ao lado do promitente vendedor no dever de pagamento do IPTU. Porque, a qualquer momento, mostrando que você adimpliu as suas contraprestações, você poderia vir a juízo e exigir do promissário vendedor autorga da escritura e ele não fazendo, isso pode acontecer pela via judicial, sem grandes problemas e sem grandes dificuldades. Então, na verdade, o raciocínio do STJ não é espúrio, não. O STJ está dizendo o seguinte, peraí, promissário comprador, você, na verdade, tem todos os poderes inerentes ao do proprietário em potência. Em potência. se você vai exercer ou não exercer, isso não é um problema. Isso não é um problema do físico, isso é um problema seu. Então, já é possível atribuir a você essa responsabilidade tributária aqui. Agora, uma questão extremamente interessante, quando a gente pensa a figura do IPTU, é que aquele que arremata em leilão judicial um imóvel ele não é e não será, vai dizer o parágrafo único do artigo 130, responsável tributário pelos tributos do passado. Olha que coisa interessante, a arrematação em leilão, do mesmo modo que ocorre a uso campeão, é considerada modalidade extraordinária de aquisição da propriedade. e, portanto, você a adquire de maneira primária, de modo que ignora-se a cadeia de domínio que havia anteriormente. Quando eu tenho um imóvel e esse imóvel é levado a leilão judicial, o seu adquirente o receberá livre e desembaraçado de qualquer pendência tributária. Qualquer pendência tributária. Então, a gente tem, vamos dizer, na aquisição por leilão, uma forma extremamente interessante e, pelo menos, segura de adquirir um imóvel sem correr risco nenhum de se tornar responsável tributário pelos débitos do passado. É até um estímulo que o Código Tributário Nacional está dando para incentivar as aquisições em leilão judicial. Deixa eu só lembrar processualmente uma questão importante. O Código de 73 tinha uma questão terminológica curiosa. Leilão era utilizado para alienação judicial de bens imóveis. Praça era a expressão utilizada para alienação judicial de bens imóveis. Só que o PC de 2015 pragmatizou a questão. Tudo é leilão. Tudo é leilão. E não me interessa mais se é móvel ou imóvel. Enfim, vocês ainda vão encontrar, até hoje, às vezes, advogados ou juízes usando a expressão praça. Ela não é estranha, mas ela já não tem mais correspondência imediata na legislação. Falar em leilão de imóveis não é nem um pouco equivocado, não é um pouco a técnica, mas pode ser que apareça a expressão praça. Processos anteriores ao CPC de 2015, com certeza a expressão a ser utilizada vai ser a expressão praça. Uma outra questão interessante diz respeito à desapropriação. Bom, o que acontece aqui? Se eu tenho a desapropriação, quem torna-se proprietário do antigo imóvel é agora o poder público. O poder público utilizando de qualquer uma daquelas modalidades de desapropriação pra cumprimento da função social, pra cumprimento da reforma agrária, por interesse público, enfim, não interessa, vai estar podendo desapropriar o particular e para o ponto de vista tributário, tributário, até que haja a emissão na posse do poder público, ainda que haja a publicação do decreto expropriatório no diário oficial, subsiste ao proprietário o dever de pagamento dos tributos. O dever de pagamento dos tributos. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte cenário. O município de Belo Horizonte promove uma desapropriação por interesse público de um determinado imóvel, ou até difração de um imóvel. Muito comum, às vezes, quando vai se realizar algum tipo de obra, como foi o caso, a prefeitura de Belo Horizonte realizou algumas desapropriações para a implantação do sistema móvel, e aí determinou um alargamento de algumas vias públicas, enfim. Até que haja a verdadeira emissão na posse, não basta o decreto expropriatório, nós vamos ter ainda subjacente o dever daquele desapropriado em continuar o pagamento dos tributos. Bom, ok, ocorreu a emissão na posse, ocorreu a emissão na posse. quando o poder público municipal, nesse meu exemplo, desapropria, ele não vai se tornar responsável tributário do tributo que ele deve para ele mesmo. Logo, o tributo se consuma com a própria perda da dualidade entre credor e devedor. Beleza? Beleza. Mas aí a gente precisa ver algumas situações extremamente interessantes que envolvem consequentemente essa relação de bens públicos e até a imunidade constitucional recíproca tributária como na sequência. Antes, entretanto, vamos lá. Quando a gente lida com imunidade do IPTU, a gente precisa lidar com a imunidade recíproca e isso não tem mistério. Então, vamos imaginar que eu tenho um imóvel de titularidade da União, esse imóvel da União é imunizado de IPTU, portanto, nada pagará para o município. Nada pagará para o município. Essa imunidade é dos entes públicos, das autarquias públicas e também das empresas públicas que realizam atividades de função social, de interesse social. É o caso, por exemplo, da empresa brasileira de correios e telégrafos, mas não é o caso da Caixa Econômica Federal. Bom, ok. Eu tenho uma imunidade tributária que atinge os bens imóveis de entidades religiosas, entidades de filantrópicas de assistência social, de educação, saúde e partidos políticos. Então, eu também não posso perder isso de vista. Então, voltando, o campus da PUC Minas, seja o de contagem, seja o do coração eucarístico, ele tem a imunidade constitucional e, portanto, não há nenhum tipo de possibilidade do fisco municipal exigir da Sociedade Mineira de Cultura o pagamento desse IPTU. A mesma forma, sei lá, o campus da Universidade Federal de Minas Gerais, um imóvel de propriedade do Partido Político A ou B, um imóvel, sei lá, da Santa Casa de Misericórdia, que é uma entidade filantrópica de saúde. Esses bens, eles estão aqui necessariamente protegidos pela imunidade constitucional. Bom, tudo bem. Um problema, e esse problema precisa ser melhor analisado, até porque, no ano passado, nós tivemos uma emenda constitucional que mudou um pouco algumas questões e que muito se deve a uma questão de lobby das igrejas, mas vamos a isso daqui a pouco, é a ideia de que, então, a entidade religiosa teria imunidade constitucional. Contudo, há uma discussão que, em algum momento, já foi uma discussão mais acalorada, mas que, em 2002, o Supremo botou uma verdadeira pá de terra em cima dessa discussão, é porque o texto constitucional faz uso de uma expressão infeliz. Ele fala templo, ele não fala imóvel de entidade religiosa. E aí, isso gerou, consequentemente, uma discussão sobre os limites semânticos da palavra templo. Para alguns, como, por exemplo, o professor Sacha Calmon, ele vai entender que templo é, única e exclusivamente, é um prédio utilizado para fins de culto. Não seria possível estender a entidade religiosa à imunidade para a casa paroquial, por exemplo, para, inclusive, cemitérios mantidos por essa entidade religiosa, porque o Sacha vai dizer, não, não é um lugar de culto, não é um lugar de culto. Se não é um lugar de culto, não seria possível fazer essa extensão. Entretanto, esse raciocínio é um raciocínio absolutamente equivocado. Ele é um raciocínio equivocado, porque o que se entende é que, hoje, vai dizer o Supremo, qualquer imóvel de titularidade de uma entidade religiosa é imune. É imune. E aí vem alguns desdobramentos. Primeiro, basta que ela seja de uma entidade religiosa, esse é um elemento fundamental, e, em razão disso, os tribunais brasileiros não consideram a marçonaria como entidade religiosa, e, por isso, não estendem a marçonaria à imunidade, mas, qualquer entidade religiosa, não precisa ser cristã, pode ser muçulmana, judaica, sei lá, vai estar adiante dessa situação. E aí não tem problema. Aí não tem problema. Mas, enfim, é interessante, deixa eu achar aqui, é interessante que os tribunais brasileiros, até por uma questão de respeito a pluralidade religiosa sempre se mostrou bastante tranquilo para fins de definição daquilo que pode ou daquilo que não será considerado como entidade religiosa. Então, se aquela entidade se assume como entidade religiosa desenvolve atividade condizente como tal, ok, ela vai estar protegida pela imunidade constitucional sem grandes problemas, sem grandes desafios. Vamos dizer aqui, deixa eu achar um negócio curioso para mostrar para vocês que é o cadê? Deixa eu ver se eu acho esse negócio. Antigamente, ou acho que ainda hoje, existe um grupo de pessoas que criaram lá em São Paulo um culto que é o culto da Santa Batata Frita. E eu sei que isso pode parecer uma coisa bem bizarra para alguns, na verdade, mas essa entidade, ela existe. E deixa eu compartilhar. E ela tem hoje, inclusive, até nos Estados Unidos, já desdobramentos. Então, por exemplo, aqui, é a página lá no Reddit do culto da Santa Batata Frita. Então, você tem lá essa possibilidade aqui como definição de entidade religiosa. Paciência. Paciência. Mas vamos imaginar que alguém resolve criar o culto da Santa Batata Frita desde que ele siga os parâmetros que são esperados por uma entidade religiosa. Está valendo. Vai ter imunidade. Do mesmo modo, vale pensar, do mesmo modo, vale pensar que demais religiões. Bom, paciência. É claro que, às vezes, muita gente vai fazer de zoeira. Mas funciona. Mas funciona. a zoeira funciona. Então, hoje, para fins de leitura da extensão da imunidade constitucional, o que, então, nós vamos perceber é como que esse conceito de templo vai desgarrar do elemento físico para se atrelar, na verdade, a uma interpretação mais abrangente de entidade religiosa como um todo. E aí, entra alguns elementos bastante curiosos. A imunidade constitucional vai ser preservada mesmo que a entidade religiosa não esteja na posse do imóvel. Então, imagina que, isso é fato, a Arquidiocese de Belo Horizonte é proprietária de uma série de imóveis, inclusive imóveis na região do coração eucarístico. Imóveis que hoje estão locados para os estudantes, por exemplo, da PUC Minas. Só que o valor desses aluguéis é revestido integralmente no desenvolvimento da atividade religiosa. Beleza, não tem problema nenhum. Vamos imaginar, por exemplo, ali do lado do Fórum Lafayette tem a Igreja de São Sebastião e a Igreja de São Sebastião entrega parte do seu pátio para que uma empresa explore uma atividade econômica de estacionamento. Tudo bem, tudo bem, isso não é um problema, a imunidade constitucional está preservada mesmo que haja um estacionamento privado, sei lá, não sei o que, parque lá, desenvolvendo aquelas atividades. O que importa é, os aluguéis são revestidos integralmente para desenvolvimento da própria atividade religiosa. Então, não há que distribuição de lucros, vamos dizer assim, entre os membros da entidade religiosa. Agora, até o ano passado, uma questão, era uma questão extremamente interessante. importante, se o imóvel estava em posse-identidade religiosa, mas o seu proprietário era particular, não havia como transferir a imunidade para o locatário, já que a gente viu anteriormente aqui que o locatário não é contribuinte, ele não é contribuinte, consequentemente, a tributação vai se dar em cima do proprietário, o proprietário pagaria o IPTU e poderia, inclusive, para fins de contratuais, transferir esse dever para a entidade religiosa. entretanto, no ano passado, saiu a emenda constitucional 116. E aí, essa emenda estende a imunidade de IPTU para os imóveis alugados para os templos religiosos de qualquer culto. Então, se uma entidade religiosa loca um imóvel, ela não é proprietária, caberia contratualmente o dever de pagamento do IPTU. só que, por força dessa emenda, cancelamos o fato gerador. Criamos uma competência negativa que determina que o município não pode cobrar IPTU do proprietário quando este proprietário loca o seu imóvel para uma entidade religiosa. Aí, a gente vai ter uma mudança, é uma mudança constitucional. Vamos dizer que essa emenda constitucional foi, de certo modo, objeto de muita crítica, ela não tem uma tecnicidade tributária, o que a gente tem é uma verdadeira renúncia praticada aqui pelo poder constituinte de reforma. O poder constituinte derivado acaba aceitando que os municípios percam parte da sua tributação, porque o proprietário acaba se tornando beneficiado desse cenário, dessa situação. Aqui vem também mudanças que eu preciso chamar a atenção de vocês. em 2015, o Supremo Tribunal Federal, julgando aqui um caso, o agravo em recurso extraordinário 861545, entendeu que se eu tenho uma sociedade de economia mista, e essa sociedade de economia mista desempenha um serviço de interesse público exclusivo, ou seja, ela não tem outros serviços concorrentes, ela não tem outros serviços que podem não ser considerados como serviços de interesse público, ela tem também uma extensão das imunidades e, consequentemente, os seus bens imóveis estão imunizados. Bom, nós estamos falando de quem, por exemplo? CEMIG. Nós estamos falando de CEMIG. É uma sociedade de economia mista, mas ela presta um serviço de interesse público, fornecimento de energia elétrica, e diante desse cenário tem a possibilidade de extensão dessa imunidade. Mas, por exemplo, essa imunidade não vai servir para o Banco do Brasil. O serviço de atividade financeira não é considerado um serviço de interesse público e, consequentemente, ele pode ser explorado pelo particular sem problema nenhum, mas o que conduz à impossibilidade de extensão dessa imunidade. Ok? Agora, e esse talvez seja um ponto de polêmica, tema de repercussão geral, 508, também julgado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, definiu que ações de uma sociedade em economia mista negociadas em Bolsa de Valores seria ou teria o condão de impedir a extensão da imunidade. De uma maneira bastante bizarra, né, há uma sociedade de economia mista em Santa Catarina responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto. Ou seja, ela faz o serviço que a Copasa faz, só que a Copasa é uma autarquia mineira. Lá em Santa Catarina, há aqui um serviço com possibilidade de negociação de Bolsas de Valores, é um serviço de interesse público, mas o Supremo Tribunal Federal não estendeu para ela essa imunidade, esse benefício tributário aqui, consequentemente. Ok? Bom, outra questão... oi? Então, o fato de ter essa comercialização das ações na Bolsa simplesmente vai impedir de que tenha essa extensão da imunidade? Pela decisão do tema, sim, Isaac. E teve impressão geral que o senhor falou. É. Ok, obrigado. Tanto isso entra no sistema de precedente com obrigatoriedade. Essa decisão, Isaac, vamos lá, ela não foi, talvez, uma das decisões mais felizes e técnicas do Supremo Tribunal Federal. Ele está confundindo uma coisa com a outra, ou seja, o interesse público com, consequentemente, essa extensão. Então, a partir do momento que o tema 508 foi publicado, ele acabou criando um overruling, uma dissonância com o julgamento do 861 545. E acaba que hoje está valendo 508 e não o 861 545. Tá? Outra coisa também interessante que a gente precisa pensar aqui, eu acho que eu trouxe no slide um pouco mais à frente, trouxe, também é uma mudança de tese que o Supremo Tribunal Federal vai abraçar. Em 2002, o Supremo Tribunal Federal havia entendido que um imóvel de titularidade do poder público continuava imune, ainda que ele fosse locado para particulares. O raciocínio bastante simples e muito parecido com o raciocínio da entidade religiosa. eu sou contribuinte porque eu sou proprietário. Se eu, como proprietário, tenho uma imunidade, não incide o IPTU. Bom, beleza, bacana. Entretanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 601720 volta atrás e diz agora o seguinte, se eu tenho uma área pública cedida para a exploração de uma atividade de empresa particular ou uma sociedade de economia mista, a imunidade está afastada. A imunidade está afastada. Só para vocês entenderem, vamos pegar um exemplo, um exemplo bem claro. O aeroporto de Confins. O aeroporto de Confins, como todos os aeroportos do Brasil, vai dizer a Constituição, é bem público federal. A União é dona de todos os aeroportos do Brasil. Ponto. Beleza. Ela é a proprietária. Bom, em razão disso, os estabelecimentos privados no aeroporto de Confins, dentro da decisão de 2002, estariam imunizados. Por exemplo, você vai lá em Confins, você tem os estandes da Gol, da Azul, você tem restaurante, você tem farmácia, você tem, enfim. A partir do momento que o aeroporto de Confins, ele passou por uma concessão, e aí ele foi cedido para uma empresa privada, a BH Airport, ele passou a ser explorado de maneira mais intensa economicamente. Só recentemente, entretanto, ao julgar o 601720, o Supremo volta atrás e diz, não, 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 não. Os imóveis, aliás, não só os imóveis, a área inteira do aeroporto de Confins, a partir do momento em que ele foi entregue para a BH Airport, vai pagar IPTU. E aí, o que eu tenho para fins de farmácia, restaurantes, são só subutilizações. Então, a BH Airport é responsável pelo pagamento do IPTU de todo o aeroporto de Confins. Vamos para um outro caso, vamos para um outro caso, o Mineirão. O Mineirão é um bem público, perfeito? mas ele foi cedido para que uma empresa privada explorasse a atividade econômica do Mineirão. A partir do momento que houve essa exploração, transfere-se agora a possibilidade de responsabilização tributária para a atividade particular. Bom, qual é o ponto criticável? A propriedade não mudou de dono. A propriedade não mudou de dono. Se o fato gerador do IPTU é ser proprietário, o bem público, Mineirão, o aeroporto de Confins, continua de propriedade do bem público. O que mudou foi a posse. E a posse não é elemento definidor do IPTU. Nunca foi. A não ser a posse com ânimos domini. Mas tudo bem, a BH Airport sabe que ela não vai usucapir o aeroporto de Confins, como a concessionária que está explorando Mineirão sabe que ela não tem a possibilidade de usucapir o Mineirão. Ora, isso é ilógico e não tem brecha para isso. Mas, resultado prático, isso acabou conduzindo a uma mudança de entendimento e a uma decisão extremamente criticada do ponto de vista técnico, porque ela está fazendo uma confusão. vamos lá, o IPTU é um tributo real. O IPTU atinge a coisa e, portanto, paga IPTU em razão da sua propriedade. Transferências de posse não são propriedade. Então, a decisão do Supremo é bastante, eu não vou nem dizer polêmica, ela é tecnicamente equivocada. Ela desmembra a natureza real do IPTU e acaba transformando o IPTU no tributo pessoal, que é um troço, um verdadeiro disparate do ponto de vista técnico-tributário. Enfim, aqui entre nós é mais uma prova de que, infelizmente, o tribunal está carecendo de um bom tributarista. Está faltando um bom tributarista para sentar no Supremo já tem algum tempo, digas de passagem. É o que eu falo sempre com vocês. Aqui, historicamente, já tem um bom tempo que não senta ali um jurista com formação tributária. Quase tivemos a indicação da professora Isabel Dezzi lá na época em que a Carmen Lúcia, na verdade, acabou assumindo. Até ok, bacana, duas mineiras disputaram a vaga e a Carmen entrou. Mas, enfim, seria um grande ganho para o direito tributário brasileiro se a professora Isabel eventualmente viesse a se tornar aqui ministra do Supremo. Hoje, é impossível. Por força até da idade dela, ela já passou dos 75 anos, ela não tem nem como a gente corrigir esse mal feito histórico. Oi, André. No caso, por exemplo, se nós tivéssemos um terreno público e cedido a uma sociedade de economia mista, cujo desempenho público é exclusivo. Aí, nesse caso, a gente teria a extensão da imunidade. Não. Porque aí, o que acontece? O que eu quero que vocês percebam? Talvez eu não tenha me feito claro. A decisão de cima que dava a imunidade, reconhecia a extensão da imunidade, ela acabou perdendo eficácia jurídica. A regra hoje é se esse bem público é entregue ou um particular ou uma sociedade de economia mista, fodeu, não tem mais imunidade. Pelo simples fato do contrato de direito administrativo existir. O que é um negócio meio louco, se você pensar do ponto de vista jurídico. Beleza? isso aqui, isso aqui, isso aqui virou passado. Isso aqui virou passado. A regra hoje é que nós não temos essa imunidade. Beleza? Fala, Gustavo, boa noite. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Perfeitamente, alto e claro. Essa reversão da imunidade do IPTU não seria uma forma de trazer a isonomia para as relações privadas, porque as empresas que poderiam assumir algum imóvel público, elas seriam beneficiadas com a isenção do IPTU e, em tese, elas estariam faltando a isonomia, porque as empresas que exercem a mesma atividade, de mesmo cunho e utilizassem algum imóvel particular, elas não seriam agressadas com esse benefício. Sim, mas qual é o grande problema? Você está tentando corrigir uma distorção econômica alterando um conceito fundamental do direito tributário. Entendeu o problema? Não, claro, eu entendi a explicação também. Eu entendo a lógica da sua fala. Eu entendo perfeitamente a lógica da sua fala. E, de certa maneira, o Supremo pensou mais ou menos nesse sentido. O Supremo pensou mais ou menos nesse sentido. Mas o grande ponto é, primeiro, a utilização de imóveis públicos já é necessariamente uma questão extremamente restritiva. os contratos de direito administrativo, eles são extremamente onerosos, o que faz com que muita gente prefira o particular do que fechar um contrato administrativo, por exemplo, de locação com um imóvel público. Vou te dar um exemplo, que é um negócio que eu considero simplesmente bizarro, simplesmente bizarro. a Universidade Federal de Minas Gerais tem diversos imóveis espalhados por Belo Horizonte. A faculdade de odontologia, literalmente de frente ali do meu escritório, está vazia há verdadeiramente décadas. A faculdade de engenharia no centro da cidade está lá com o prédio abandonado. aí você vai dizer assim, você olha para a faculdade de odontologia, é um imóvel do tamanho de um quarteirão, um imóvel imenso, mas os contratos de direito administrativo eles são tão, 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 vamos dizer, inóspitos, que por si só já afugentam o particular. Se o particular vai receber os encargos que receberia da contratação de um imóvel privado, por que ele vai contratar com um bem público? E acaba que com isso a gente acaba desenvolvendo de maneira mais ociosa o conjunto de estoque de imóveis que às vezes poderiam ser reusados e poderiam estar recebendo destinações econômicas, por exemplo. É claro que muitas vezes o próprio poder público usa desses imóveis. a faculdade de farmácia do FMG foi cedida para que a Receita Federal explorasse. Beleza, nós temos aqui consequentemente um bem de uma autarquia sendo cedida para outra e a gente conserva a imunidade. Mas a faculdade de odontologia, por exemplo, está ali, julgada. O prédio de engenharia está ali julgado e diversos outros prédios espalhados ali ao longo de Belo Horizonte de propriedade, por exemplo, da FMG, já que ela levou esses cursos todos para o campus. Literalmente, a única coisa que não foi levada para o campus foi a faculdade de medicina, porque como é que eu carrego o João XXIII para a Pampulha e a faculdade de direito, porque ninguém quer ir para lá. Vai carregar os professores da FMG para a Pampulha e as morres de preguiça. E aí a gente tem esse problema. Arquitetura. Arquitetura também tem imóvel próprio na... Não. Biasfortes, não. Na Paraíba. Tem imóvel próprio ali na Paraíba. Enfim. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês também é uma outra mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à manutenção ou não da imunidade quando o próprio ente público deixa de cumprir a função social. Voltamos ali, então. O prédio da faculdade de Odonto abandonado. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem dele aqui. abandonado. Ou seja, é um prédio gigante. É um prédio gigante. Ali do lado do museu Abil Barreto e sem ninguém. Sem exploração por parte da comunidade. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente tem o prédio de Odonto. Diversas outras fotos aqui do prédio ao lado do museu. Quer dizer, largado, 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 largado. Mesma coisa o prédio da faculdade de Engenharia aqui. Enfim, é uma pena. Aí, voltamos. Voltamos à vaca fria. O Supremo Tribunal Federal, antigamente, ele tinha um entendimento no sentido de que se a função social era deixada ociosa e, portanto, o prédio não era aproveitado, haveria perda da imunidade. Então, seria possível que o município de Belo Horizonte até 2014 tributasse com fins do IPTU à Universidade Federal de Minas Gerais porque o prédio estava lá, estava lá sem cumprir com a sua função social. Recentemente, quer dizer, 2014 para cá, nove anos, o Supremo mudou de posição e passou a espelhar o entendimento de que não, a imunidade permanece porque a imunidade é em cima do direito de propriedade. O não cumprimento da função social não pode autorizar aqui a tributação automática e, portanto, nada se fazer. Nada se fazer. E aí, resultado prático. Temos imóveis ociosos pelo poder público que ele acaba não dando a sua devida destinação. Se, muitas vezes, ele fosse obrigado a suportar a carga do IPTU pelo não cumprimento da função social, às vezes, ele dava uma destinação ou, eventualmente, ele desafetava e alienava para particular. Mas, enfim, o Supremo vai tomar aqui essa posição. Agora, uma questão extremamente interessante e que ainda traz alguma repercussão, inclusive, em termos de prova da OAB, concurso público e etc., é o caso da Rede Ferroviária Federal. E, quando você acha que esse caso acabou, você descobre esse caso de novo. Essa semana nós tivemos a senhora ontem, que apareceu exatamente com um imóvel que era da Rede Ferroviária Federal. O que acontece aqui? A Rede Ferroviária Federal era uma sociedade de economia mista que foi desenvolvida por uma série de empresas com a participação do poder público, mantendo a sua condição de acionista majoritária, voltada para a exploração da malha ferroviária no Brasil. Vale, entre outras companhias, participavam aqui da Rede Ferroviária Federal, enquanto sociedade de economia mista, vamos imaginar que ela era titular de diversos imóveis, ou seja, ela tinha várias estações, mesmo galpões para guarda de trens, etc, etc, etc. Só que essa sociedade, sendo tributada aqui, porque ela não prestava um serviço de interesse público, o seu interesse era o interesse de transporte, muitas vezes, de minério mesmo, e só, ela atendia o interesse de mineradoras, siderúrgicas, enfim, ela, quando foi extinta em 2007, ela deixou um passivo tributário, ela deixou um passivo tributário, e a medida provisória convertida em lei posteriormente, transferiu os bens da Rede Ferroviária Federal para a União, então, a União era agora a proprietária dos bens. Bom, pela imunidade constitucional, a partir do momento que a União fosse proprietária em diante, ela era contribuinte, e aí, não tem dúvida, não tem dúvida, não vai se exigir dela o pagamento de IPTU, mas, mas, a União estava recebendo os imóveis por transferência, e aí, em razão dessa transferência, ela se tornava responsável tributário, e aí, houve toda uma discussão se haveria ou não haveria a possibilidade de estender a responsabilidade tributária para a União, para que a União fosse, então, responsável pelo pagamento e quitação desses IPTUs em atraso. Bom, o que acontece? Aqui, o TRF4, o TRF4, ele, que assumiu essa discussão, ele entendeu que seria possível aplicar uma imunidade tributária retroativa, tá? Figura essa que, digas de passagem, nunca existiu, né? Mas, então, haveria uma imunidade tributária retroativa, pensou o TRF4, e, portanto, com a transferência automática para a União, eu teria a extinção dos créditos tributários pretéritos. Bom, óbvio, os municípios não concordaram com a decisão do TRF4, e isso chegou ao Supremo em 2014. E, de maneira bastante curiosa, o Supremo de 2014 entendeu que a União, como mera sucessora, poderia, sim, ser considerada responsável tributário, e, portanto, deveria honrar os tributos do passado da Rede Ferroviária Federal, né? E aí, dentro dessa estrutura, legitimou as cobranças e execuções fiscais promovidas pelos municípios em face da União por causa desses débitos anteriores. Ok? Por conta desses débitos anteriores. bom, outro ponto interessante para a gente pensar aqui sobre o IPTU são as consequências advindas das chamadas invasões de terra. Porque, qual é o problema? O Superior Tribunal de Justiça, a partir de 2009, ele começou a abraçar uma tese de que quando eu tenho uma invasão, eu esvazio o direito de propriedade. Você retira o direito de gozo, fruição daquele imóvel e, consequentemente, eu quebro o núcleo daquilo que considera a condição de contribuinte, ou seja, ser proprietário ou, na pior das hipóteses, ser titular de um domínio útil. O domínio foi rompido. O domínio foi rompido. Com essa ruptura, entendeu, a partir de 2009, o STJ, de que eu teria também a perda da condição de contribuinte durante a invasão. Então, se eu era contribuinte, o imóvel foi invadido. Da data da invasão em diante, eu não poderia ser considerado contribuinte. No momento em que eu recupero o domínio útil, eu me torno proprietário pleno e, ao me tornar proprietário pleno, eu volto a pagar o IPTU. Então, o grande problema é que, bom, no primeiro momento, vamos imaginar que essa invasão dura apenas meses, três meses, quatro meses, por exemplo. eu teria direito de pedir parcialmente a restituição do IPTU. Se, por outro lado, na data de primeiro de janeiro, a invasão estava acontecendo, eu não poderia ser refutado contribuinte e, portanto, não poderia ter a ver o lançamento em face da minha condição de proprietário, já que eu me encontro descalçado do domínio útil. Ah, mas e se você passar o exercício de 2023 inteiro com o imóvel invadido? Ok, não vai ser possível do fisco municipal cobrar de mim o IPTU. Ah, mas e se você se tornar proprietário pleno em outubro? Ok, eu pagarei parcialmente o IPTU referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. Né, aqui. Na verdade, a gente não conta em mês, a gente conta em dia. A gente pegaria o valor do IPTU dividido por 365 e identificaria o período onde houve a perda da posse. Se isso supera totalmente o prazo de um ano, impossível a tributação do IPTU. Se eventualmente eu tenho posse parcial, então tudo bem, eu pagaria o IPTU parcialmente. tem gente que não sabe, mas esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para o IPVA. Se você tem um veículo automotor e ele sofre perda total ou eventualmente ele é objeto de roubo ou furto, você pode pedir parcialmente a devolução do IPVA proporcionalmente ao período do ano em que você teve propriedade daquele imóvel e proporcionalmente ao que você perdeu. Mas enfim, aí é outra história, eu volto quando a gente for falar sobre IPVA, mas de maneira bastante curiosa. Muita gente não sabe que isso teria o mesmo sentido. Enfim, fica a dica caso você eventualmente teve um carro roubado, furtado nesse período. Antes da gente ir para o intervalo, uma última situação aqui que vale a pena chamar a atenção de vocês. Chamados terrenos da marinha. Qual é o problema? Primeiro, as constituições, não é só a Constituição de 88, de maneira recorrente, todas as constituições brasileiras desde a Imperial, entendem que, na verdade, é bem público a costa marítima. Isso significa dizer que existe uma área litorânea de até 33 metros, a partir daquilo que a gente chama de área inundada pela maré, que são propriedades da União. São propriedades da União, e só da União. Bom, daqui resulta uma coisa bastante interessante, não existe essa história de resort com praia particular. Não, a praia não é dele, a praia é da União. O sujeito cerca e explora economicamente na cara de pau. Na verdade, na cara de pau. Mas, enfim, eu tenho uma exploração em cima disso. só que o que que acontece aqui? Se esse bem ele é da União, essa faixa de 33 metros, ela é pública. Ela é pública. A invasão do particular é que é ilegal. Portanto, não seria possível cobrar do particular IPTU sobre o fato daquele bem pertencer à União. Beleza. Tudo bem. Isso não é o problema. Só que, e aí é uma questão bastante interessante, a Marinha cobra uma taxa de ocupação. Vai dizer, digamos, o artigo 20, inciso 7º da Constituição de 88. Contudo, contudo, o Supremo Tribunal Federal entende que, embora a expressão taxa apareça, ela não tem verdadeiramente natureza tributária. Ela não tem verdadeiramente natureza tributária. Vamos relembrar. Não é aqui o exercício de poder de polícia, nem tampouco o exercício de um serviço público singular e divisível. Então, o que se discutiu é que, se, na verdade, o que não estaríamos diante é de uma parcela pecuniária referente a um eventual, vamos dizer, aforamento que a União estaria aqui cedendo economicamente para que esses particulares viessem aqui a explorar mediante uma contraprestação. Mediante uma contraprestação. Enfim. E o Supremo, claro, em 2009, ele vai, de maneira muito tranquila, dizer, olha, o particular tem mera posse. Se ele tem mera posse, ele é impossível o ânimos domine, é impossível ele usucar pi, é impossível eu tributá-lo com o IPTU dentro dessa situação. dentro dessa situação. Ok? Bom. Vamos fazer uma pausazinha, retomamos daqui a 10, 20 minutinhos. Professor, professor. Oi, pode falar, André. Tenho mais duas dúvidas. Pode falar. No caso da desapropriação, a execução fiscal poderia ser até em cima na posse. Exatamente. E uma coisa que eu entendi com relação à imunidade recíproca é com relação na desapropriação, o próprio município, ele vai ter imunidade recíproca quando ele faz a desapropriação do imóvel? Se o município desapropria um imóvel e há um débito de IPTU nesse imóvel, não tem como ele cobrar dele mesmo. Então, realmente, você tem um cancelamento do débito. Mas, se a desapropriação é movida, vamos imaginar, pelo Estado, se a desapropriação é movida pela União, eventualmente, para seguir a lógica do caso da rede ferroviária federal, o Supremo estaria dizendo que o ente público desapropriante, ele pode se tornar responsável. Entendi. na prática, vou te falar que uma coisa é irresolvível. De outra forma, o que acontece? Se aquele bem tem um débito tributário, por exemplo, de IPTU, a União e o Estado, na hora de fazer o depósito sobre o valor do bem, decota o valor existente de tributos e deposita para o município para poder quitar. Então, quem vai deixar de receber é exatamente o desapropriado. Ao invés dele receber o valor cheio, ele recebe o valor menos tributo. E ele não vai poder reclamar, porque já estava sendo exigido dele o pagamento do tributo. Ele já estava embora. Ele não pagava porque não tinha dinheiro ou porque realmente ele estava tentando dar o calote. E aí, o próprio ente público entrega para o município e diz assim, não, está aqui a tributação desse e deposita só a diferença em juízo, na verdade. Entendi. Por isso que acaba que essa discussão não rende tanto quanto rendeu no problema da rede ferroviária. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Joia. Pode falar, Isaac. Só para fixar. Então, se ocorrer uma desapropriação por parte da União, ela passa a ter a imunidade e não vai ter a cobrança retroativa. Mas, no exemplo que o senhor deu da rede ferroviária, como houve uma transferência de propriedade e não uma desapropriação, teria a retroação do débito. Sim. É isso, né? Certo. Obrigado. Beleza. Então, pausa para o café, voltamos na sequência. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, vamos de volta. A gente ainda tem um caminho considerável para falar do IPTU e acho que a gente consegue finalizar o IPTU hoje para abrir para o próximo imposto na aula da sequência. Então, todo mundo com café na mão, avancemos. O próximo ponto que a gente precisa analisar quando falamos da figura do IPTU é com relação à existência dos chamados loteamentos irregulares. E, de certo modo, a figura dos loteamentos irregulares acaba sendo um problema comum. Muitas vezes nos deparamos com esses loteamentos. Qual é o ponto? O loteamento irregular é aquela situação na qual ainda não há subdivisões dentro da matrícula-mãe do imóvel. Eu tenho uma grande área e, dentro dessa grande área, subdivisões fáticas, mas que não correspondem à realidade jurídica. ou seja, perante o cartório de registro de imóveis, tudo ainda é um grande indiviso imóvel. Bom, daqui deixa-nos alguns problemas. A jurisprudência ainda não avançou a ponto de se consolidar e solucionar o problema dos loteamentos irregulares de maneira satisfatória. Fato. Os tribunais ainda assumem posicionamentos, às vezes, dos mais complicados e dos mais diversos, faltando uma harmonia e, consequentemente, uma uniformidade. Quando nós vamos avaliar, por exemplo, posturas como o Paraná e o Rio Grande do Sul, nós vamos perceber posicionamentos que, de certo modo, reproduzem os entendimentos de outros tribunais do Brasil. O TJ do Paraná, por exemplo, entende que é possível a cobrança do proprietário cujo nome conste do registro. E, eventualmente, daqueles que adquiriram as unidades autônomas ainda não desmembradas, o fisco não pode direcionar a sua busca pela implementação do crédito tributário. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele entende que, se é possível identificar a individualização de unidades, mas ainda não houve o desmembramento da matrícula-mãe para as unidades autônomas, entretanto, haveria possibilidade de cobrança individual. Bom, o Paraná está raciocinando muito simplesmente em cima da ideia de que o que está em jogo aqui é o direito de propriedade e o proprietário é aquele cujo nome conste do registro. Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já está se preocupando muito mais com a lógica de identificação do domínio útil. Porque, na pior das hipóteses, aquele que desenvolveu e destacou a sua unidade autônoma dentro daquele todo que representa o condomínio, ele já tem, pelo menos, ânimos domini. E, portanto, ao ter ânimos domini, ele já tem condição de ser encarado e transferido para ele a responsabilidade pelo pagamento do tributo na condição de contribuinte, ou seja, a subjetividade passivo-tributária. Então, a gente tem esses dois pontos, que, de certo modo, vão variar de tribunal a tribunal acerca do posicionamento e, às vezes, dentro de um mesmo tribunal, o posicionamento pode ser um tanto quanto flutuante. Vamos chamar assim. É um tanto quanto flutuante. Próximo passo, e aí esse passo eu quero chamar bastante a atenção, porque, de certo modo, ele pode parecer óbvio, mas ele não é. Ele está dizendo para nós que o IPTU é, então, um imposto municipal, beleza, até aqui não tem novidade, cobrado sobre a propriedade, o domínio útil, ou a posse com ânimos domini, de um bem imóvel localizado na zona urbana do município. Atenção para essa parte, em vermelho, porque, na verdade, muitas vezes, o raciocínio leigo não tem aqui a sua atenção voltada para essa peculiaridade. Quando eu estou dizendo zona urbana de um município, eu preciso lembrar que, do ponto de vista do direito municipal, direito administrativo, o direito municipal, para ser mais exato, existe o plano diretor. O plano diretor é uma legislação que define qual é a área urbana e, eventualmente, qual é a área rural daquele município. E, portanto, só é possível a cobrança do IPTU, observem aqui, para os imóveis situados na área urbana ou situados na área urbanizável, de expansão da urbanização de determinado município, conforme previsão no plano diretor. E aqui, a gente entra numa questão que é uma questão extremamente interessante. O que vai definir a natureza para fins de tributação do IPTU é o plano diretor. É, então, como a lei municipal sobre urbanização classifica determinado imóvel de acordo com a sua área. Isso, na verdade, faz com que, por óbvio, o imóvel que não se encontra na área urbana, portanto, na área rural, ele vai ser tributado pelo ITR, lembrando que o ITR é um imposto da União. Aqueles que estão dentro da área urbanizável ou da área urbana vai estar pagando o IPTU. Portanto, num primeiro momento, o IPTU não leva em consideração a atividade econômica propriamente, mas como o município enxerga a posição geográfica, a posição situacional daquele imóvel em particular. Logo, imagine a seguinte situação. É plenamente possível você ter um sítio ou uma chácara dentro de uma área urbana ou urbanizável. Bom, dentro da imaginação do meu jardineiro, o seu Matuzinhos, aqui é uma chácara na verdade. Tudo bem, agora tem até galinha, mas enfim, estamos expandindo a roça entre nós aqui em casa, mas se você tem uma chácara, mas ela está situada dentro da área urbana, ela é imóvel urbano. Ah não, mas ele é um imóvel de lazer nosso. Não, não. Para o direito tributário e para o próprio direito urbanístico, municipal, isso não é um problema. Qual é o problema? O problema é que a gente tem alguns municípios que tentam para angariar para si o IPTU restringir o espaço rural das suas definições normativas. a gente tem que pensar que nós estamos no Brasil e aí a gente tem que pensar que o brasileiro é uma criatura altamente criativa. É óbvio que eu vou ter determinados municípios que eu posso com tranquilidade dizer que eles não têm área rural. Eu posso criar um plano diretor para o município de São Paulo, para o município de Belo Horizonte, com muita tranquilidade a dizer o seguinte, esse município tem 100% de estrutura das zonas urbanas. Ele é um município 100% urbano e ninguém vai eventualmente duvidar disso. Mas se você pega um determinado município que na verdade eu costumo dizer ele não deveria ser nem chamado de município. Ele é um presépio. Ele é um troço pititinho, bonitinho. Ele é até iluminado, limpinho, arrumadinho. Mas quando nós vamos identificar que ele não tem condições próprias de desenvolvimento urbano, porque a sua grande estrutura está na verdade na área rural, ele tem muito mais área rural que área urbana, o recolhimento tributário principal naquela localidade vai ser o ITR e não o IPTU por questões lógicas. só que pensando na criatividade do município, o Código Tributário Nacional ele nos entrega aqui ele nos entrega aqui uma questão importante. Ainda que o município diga no seu plano diretor, na sua lei local, que ele é um município 100% urbano, nós precisamos para, de maneira fática, identificá-lo como tal, encontrar dois de pelo menos esses cinco melhoramentos passíveis e de maneira acumulada presentes naquele imóvel. Então, exemplo, igual eu dizia, bom, eu de certa maneira estou quase dizendo que eu moro num imóvel rural onde daqui a pouco eu vou começar a pôr uma placa dizendo que eu estou vendendo os ovos das galinhas que minha esposa arrumou aqui. tudo bem, mas o meu imóvel ele tem meio fio e calçamento e ele tem canalização de águas pluviais e ele está situado na área urbana definida pelo município de Contágio. Ele tem abastecimento de água. Opa, ele tem duas características aqui dentro dessa estrutura. Bom, ele também tem sistema de esgoto sanitário, ele também tem sistema de esgoto sanitário, então beleza. Ele tem rede de iluminação pública, composteamento, ele tem realmente uma escola primária a três quilômetros do meu imóvel. Se eu andar três quilômetros, na verdade, dá muito menos, eu tenho uma escola primária, eu tenho uma escola primária aqui no Central Park. Beleza. Então, consequentemente, eu estou dentro de um imóvel urbano mesmo que situado na área urbana. Está confirmado. Porque qual é o problema? O município querer dar o tomé na União, criar uma lei dizendo que ele é urbano e quando você vai ver o município digamos por alto, ele está muito mais situado, ele tem uma estrutura muito mais rural do que propriamente uma estrutura urbana. exemplo. Localizo aqui um município que eu já falei com vocês, que é um município de Sopa, indo ali para Diamantina. Eu queria achar uma foto de Sopa para poder compartilhar para vocês, para que vocês entendam do que que eu estou falando. Achei. Achei aqui. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu ampliar a imagem aqui. Se eu consigo ampliar a imagem para todos. Isso é Sopa. Isso é Sopa. Essa é a grande megalópole de Sopa. Olha que coisa pitoresca. Quer dizer, isso é município, isso é município, foi emancipado. Percebam que ele não tem nem rua com calçamento asfáltico. Na verdade, tudo é terra batida. Mas beleza, tem posteamento, etc. Vai ter aqui, eventualmente, eu posso dizer que esses imóveis aqui estão compreendidos dentro das exigências para fins de definição de área urbana do artigo 32 do CTN. Sei lá, eu devo ter aqui o posteamento de energia e talvez a escola primária ou o posto de saúde, porque com certeza abastecimento de água e sistema de canalização pluvial, vocês estão vendo que sopa não consegue entregar para a gente. Então, enfim, voltando. Só que, do mesmo modo que eu vejo sopa, eu vou estar identificando que há diversos imóveis que, então, não vão estar recebendo rede de iluminação pública ou não vão estar recebendo escola primária ou posto de saúde e que, óbvio, já eliminamos ali, meio fica orçamento, água, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário e por aí vai. Bom, resultado prático, aqueles imóveis ali na região central de sopa, tudo bem, eles vão pagar IPTU, eles vão pagar IPTU, mas aqueles que estão, então, mais distantes não vão entrar para essa possibilidade. Então, o parágrafo primeiro do artigo 32, ele vem exatamente para blindar determinados municípios que queiram roubar, literalmente, transferir para si ou capturar aquilo que seria o tributo da União, porque estaríamos diante do imóvel rural. E aí, ele cria obstáculos. Então, não basta o que a lei municipal diga, é necessário observância em concreto de pelo menos dois dessas cinco estruturas para que eu possa dizer que eu tenho um imóvel propriamente urbano. Agora, por outro lado, olha que coisa interessante, eu poderia pegar, por exemplo, um shopping e colocar um shopping aqui, na área rural. Se eu colocar um shopping na área rural, definido pelo plano municipal como área rural, ele vai pagar ITR, ele não vai pagar IPTU, ele não vai pagar IPTU. Ah, mas um shopping talvez seja a caracterização máxima da urbanidade, vamos dizer assim, beleza, mas o que me interessa não é a atividade econômica para definição do urbano, não. É o seu posicionamento, é a sua situação dentro da estrutura geográfica municipal. Por outro lado, olha que coisa interessante agora, por outro lado, o Estatuto da Terra, lei 4504 de 64, no seu artigo 4, define um conceito que o direito tributário não pode ignorar. Bom, qual é o conceito? O conceito de prédio rústico. Então, ele diz que prédio rústico não depende da sua localização. O que que me interessa é que, então, aquele imóvel é destinado para exploração de atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial. se aquele imóvel situar-se na área urbana, mas desenvolver atividade agrícola, agropecuária ou agroindustrial, ele será considerado como prédio rústico e, consequentemente, vai atrair a incidência do ITERG e afastar a incidência do IPTU. Imagina, por exemplo, eu tenho uma empresa de laticínios situada no centro de contagem. Tudo bem, ela é um prédio rústico, ela está em um prédio rústico e ela vai atrair a tributação para o ITERG e não para o IPTU. Eu sei que vocês podem virar e dizer o seguinte, tá, mas por que que isso é interessante? Porque o valor do ITERG é infinitamente mais baixo do que o valor do IPTU. É muito mais barato você pagar o ITERG do que você pagar o IPTU. Então, em razão disso, é interessante aqueles que estão desenvolvendo atividades agropecuárias, agroindustriais, reivindicar a sua condição de prédio rústico como forma de planejamento tributário. e esse raciocínio ele foi validado em 2012 pelo STJ. Então, o STJ reconheceu que o Estatuto da Terra é plenamente aplicável e que vai haver então a incidência em substituição do ITERG e não mais a aplicação do IPTU. Se, de fato, for requerido perante o registro do ITERG esse reconhecimento da sua natureza econômica. Ok? Então, em razão disso, recentemente, eu estou terminando aqui de arrumar o galinheiro das galinhas para depois eu fazer o meu registro como produtor rural e transferir o imóvel para a natureza de imóvel rústico para que eu não tenha que pagar mais o IPTU. Isso é um negócio interessante, é claro que eu estou falando de zoação, mas não deixa de ser, de certo modo, possível você pensar em formas de planejamento tributário. em formas de planejamento tributário de maneira válida, vamos dizer assim, ao longo da exploração daquele imóvel. Perfeito? Outro problema que a gente precisa aqui levar em consideração é a quantificação econômica do IPTU para fins de apuração da sua base de cálculo. cuidado com a expressão do artigo 33. O artigo 33 diz o seguinte, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Talvez a expressão valor venal seja uma das expressões mais ambíguas do direito tributário. Ela vai aparecer em outros impostos com sentido diferente. e por isso é comum e o leigo às vezes não entende. Ah, mas o valor venal do IPTU é diferente do valor venal do ITBI? É. É. É sim. É diferente. O que acontece? Em tese, quando a gente pensa no valor venal de um imóvel, eu estaria me referindo ao valor econômico daquele imóvel. Ou seja, quando eu digo que o valor venal desta propriedade EX seria o seu valor de mercado se eu, eventualmente, fosse vender a minha casa. Mas qual é o problema? Mas qual é o problema? O valor de um imóvel, ainda mais hoje, na economia que nós temos, é bastante fluido. Ele oscila. às vezes, em um ano, a gente tem um aquecimento do mercado de imóveis, há aqui uma hiperespeculação e o valor dos imóveis está lá em cima. De repente, essa bolha estoura e a gente começa a ver o valor de imóvel despecando consequentemente. Vamos pensar uma coisa. O IPTU é um tributo lançado pela modalidade de ofício. O que significa isso? O fisco, a princípio, tem todas as informações para que ele possa fazer o lançamento. Ele sabe quem é o contribuinte, ele sabe qual é o imóvel, ele sabe quanto é o imóvel, ele sabe qual é a alíquota a ser aplicada e a destinação econômica daquele imóvel. Mas olha só o problema. ele sabe quanto custa o imóvel? Com exatidão? Não. Não. E não tem como saber. Imagina o seguinte. Se para lançar o IPTU o município tivesse que avaliar todos os seus imóveis situados em área urbana, todos os seus imóveis situados em área urbana no dia primeiro de janeiro, isso seria uma loucura. menos para a sopa que tem quatro casas. Menos para a sopa. Aí beleza, eu consegui fazer a avaliação no mesmo dia. Mas imagina, por exemplo, município de São Paulo, município de Belo Horizonte, Contagem, Betim, enfim, eu realizar uma avaliação de todos os imóveis, verificando as condições de mercado desse bem. Porque qual é o problema? Olha só, uma questão simples para vocês pegarem. Eu me mudei para esse imóvel em 2021, final de novembro, início de dezembro de 2021. Me mudei e a partir do momento que eu me mudei, eu comecei a fazer uma série de benfeitorias. e ao fazer essas benfeitorias, eu valorizei o imóvel. Eu valorizei o imóvel. Agora, o problema é, não veio nenhum fiscal bater na minha porta para olhar quais eram as benfeitorias que eu estava fazendo. Ah, eu coloquei aquecimento na piscina. Ah, eu coloquei energia solar para abastecer fotovoltaica, para abastecer a casa. Ah, eu fiz uma coisa assim, eu fiz uma coisa sábia, eu fiz uma construção assim, eu criei um estúdio de música, um adegra, enfim. São coisas que valorizam. São coisas que valorizam a propriedade. Por óbvio, para vocês terem uma ideia, isso aqui era o quarto da empregada onde eu estou. Literalmente. Eu fiz o meu escritório onde era o quarto da empregada. Pode parecer ridículo, mas observem aqui que o espaço é grande. Eu construí uma biblioteca. Isso vai valorizar o imóvel? Vai valorizar o imóvel, consequentemente. Vai valorizar o imóvel. Né? Agora, houve alteração do valor do meu IPTU de 2021 para 2022 e depois de 2022 para 2023 depois que eu fiz outras benfeitorias nesse imóvel? Não. Porque o município não consegue acompanhar. Então, como o município consegue trabalhar com estimativa? Oi, André. Nem com a declaração de TBI ele consegue acompanhar, por exemplo? Olha só, com a declaração de TBI ele consegue o valor daquela venda. Mas ele não sabe o que eu fiz no imóvel depois que eu comprei. E isso pode representar elementos de valorização. Imagina, por exemplo, um imóvel que está na propriedade de uma pessoa há mais de uma década. ele já construiu, ele já mexeu, ele já fez, ainda mais porque determinadas pessoas, meu pai era assim, ele não podia não ter uma obra na casa dele. Ou seja, se o velho estivesse quieto ele ia arrumar um jeito de fazer uma obra. Era assim. Ele olhava ali para um canto e falava assim, ah, eu vou fazer um quarto, um puxadinho, ah, eu vou fechar a garagem, eu vou fazer não sei o quê. eu vou construir não sei aonde. Tudo bem, dinheiro, a cabeça é assim, dói de obra. Acho que é por isso que eu tenho verdadeira alergia à obra. Você fala comigo em reforma, eu saio correndo. Mas tudo bem, tudo bem. Isso acontece. Mas qual é o problema? O imóvel vai se valorizando. E tem outros problemas. o imóvel vai se desvalorizando por fatores externos a você. Você não fez nada. Mas às vezes algo que foi feito pelo seu vizinho, algo que foi feito pelo município, desvaloriza consequentemente aquele imóvel. Situação interessante. Nós temos um cliente que ele tem a princípio uma casa maravilhosa lá na região da Pampulha, próxima à Lagoa. Acho até que ela é ali, né? Herculano mesmo. Porém, o imóvel do lado criou-se uma não é bem uma boate, mas é um salão de recepções e coisas do gênero. Qual é a desgraça? Toda sexta e todo sábado tem música alta depois da pandemia, tem carro parado na porta dele e aí isso chama Uber e aí isso chama gente, chama vendedor ambulante, chama não sei o quê. O que aconteceu com o valor da casa do cara? Caiu. Caiu por quê? Porque antes era uma casa que vendia a imagem de sossego e agora ele foi parar no olho do furacão. Né? No olho do furacão. E isso é um problema. Oi, Ana Júlia. Não entendi. Você fala da casa da Pampulha? Isso, professor. Eu acho que eu sei o que o senhor está falando. Pois é. Enfim, ninguém gostaria de morar lá. Nem ele, inclusive, está caixando fora de lá. Né? Quer dizer, olha que bosta. Olha que bosta. Né? Quer dizer, isso cria um desassossego. Isso cria um desassossego. E esse desassossego reflete no valor do imóvel. Se eventualmente o diacho do salão de festa sair de lá, muda tudo. muda tudo. O cenário volta. Então, olha que coisa fluida como o valor sobe e como o valor eventualmente desce dentro daquela estrutura. Imagina, por exemplo, vai ter um shopping center do seu lado. Até o shopping ficar pronto, o seu imóvel desvalorizou. Porque ninguém quer ouvir batistaca, ninguém quer ouvir construção na sua cabeça. Ninguém quer. depois ele vai ganhar valor. Então, é um negócio muito paradoxal. Como seria impossível impossível você avaliar todos os imóveis de um município levando em consideração a data de avaliação do dia 1º de janeiro, criou-se uma técnica que é a elaboração de uma planta genérica de valores. Bom, como é que funciona isso? A legislação municipal e, portanto, não é decreto, é lei municipal, define aqui o preço do metro quadrado por região. Por região. E aí, olha que coisa interessante. Não me interessa o valor real do seu imóvel, mas a sua metragem de construção. é isso que vai me definir aqui. Eu vou avaliar o metro quadrado e a área construída. É óbvio que se eu tenho uma casa e ela tem a construção de um pavimento, eu tenho uma área útil. Se ela tem dois pavimentos, eu aumento a sua área útil, em consequência, e aumento a tributação para fins do IPTU. Então, eu preciso verificar isso. Eu preciso verificar isso. Aí, imagina o seguinte, imagina o seguinte, pegar aqui o exemplo, Ana Júlia e o André são vizinhos de porta no mesmo andar de uma cobertura situada no bairro Fonte Grande aqui. Beleza, bacana, show. Só que a cobertura da Ana Júlia tem sauna e piscina, André não tem. O valor de mercado vai ser diferente? Vai. Mas, para fins de IPTU, utilizando aqui a análise da metragem, os dois têm a mesma metragem. Então, eu vou cobrar dos dois o mesmo IPTU. A princípio, vocês vão dizer assim, ah, mas então isso viola a isonomia. Porque a prefeitura não tem como saber da piscina e da sauna da Ana Júlia. A não ser que o André seja o cara legal e faça uma denúncia para que ela faça uma apuração e, consequentemente, reajuste. É claro, nós estamos falando da prefeitura de contagem e aí, por exemplo, a prefeitura de contagem tentou utilizar mecanismos tecnológicos como drones e até as imagens do Google Maps para poder reapurar e revalorizar as questões econômicas. Só que isso também gerou algumas distorções e algumas distorções graves. Por quê? Muitas dessas imagens não realmente analisaram o que nós estávamos olhando. Exemplo, teve contribuinte que teve uma suposta um suposto acréscimo de área construída, mas o que a prefeitura estava dizendo que aquilo ali era construção era, por exemplo, a casinha de boneca. Sabe? As casinhas de boneca de plástico mesmo, mas vista por cima não dá para saber. Não dá para saber propriamente o que se trata. Casinha de cachorro virou área construída para fins de acréscimo do IPTU. E aí foram algumas questões que, no caso a caso, foram objeto de impugnação e conduziu-se a um reajuste. A um reajuste. Mas, então, na prática, nós vamos tributar o IPTU usando como a sua base de cálculo essa planta genérica. Aí também é óbvio, tem um fato interessantíssimo, se ele está em determinada região, ele é submetido a um valor de metro quadrado. Se ele está em outra região, flutuações novamente de mercado são normais. O imóvel está na zona sul, o imóvel está na zona norte, o valor muda. O valor muda. às vezes ocorre alguma distorção tão estranha como a seguinte. O imóvel está numa rua. Se ele está de um lado da rua, ele está dentro de um determinado bairro. Se ele está do outro, ele está em outro bairro. E isso muda consequentemente a sua planta de valores. Imagina, por exemplo, vou pensar aqui Belo Horizonte, que para mim é mais fácil essa visualização. eu tenho a Avenida do Contorno. O imóvel da Avenida do Contorno para baixo, descendo ali a Rua da Bahia, ele está no bairro de Lutz. Se ele está da Avenida do Contorno para cima, ele não está na Rua da Bahia, ele está no Contorno com Carangola. Aí ele está no Santo Antônio. O Santo Antônio vai ter um valor, o bairro de Lutz vai ter outro valor consequentemente. E isso vai impactar no cálculo do IPTU. Enfim, olhando essa metragem quadrada. Aqui, também tem uma questão importante. O Supremo Tribunal Federal, a partir de 2002, ele vai bater na tecla que não tem direito de restituição aquele contribuinte que houver pago um valor a mais a título de IPTU se ele não informou ao físico determinada situação. vamos imaginar aqui de novo o caso lá da casa da Pampulha que agora tem como vizinho o salão de festas e recepções aqui. caberia a ele o ônus de apresentar um requerimento administrativo perante o município para que fosse recalculado o valor do seu imóvel. Então se eventualmente o contribuinte fica inerte o Superior Tribunal de Justiça desculpa no informativo 139 ele diz ó problema seu se você ficou calado você concordou você não poderia reclamar. Então ele exige de certa maneira um comportamento diligente. Se você recebeu o lançamento do IPTU e se você discorda vai lá informar que houve algum tipo de modificação dentro desse cenário econômico que te afete. Caso contrário diz o STJ não é culpa do município e aí verdade seja dito o município o Superior Tribunal de Justiça ele só quer evitar ações judiciais ele só quer evitar ações judiciais o argumento aqui é totalmente pragmático porque ele sabe que levando em conta essas flutuações e essas valorizações realmente pode ser que todo ano recebamos guias de IPTU que marquem lançamentos equivocados mas aí o problema é nosso diz o STJ é você quem tem que correr atrás caso contrário já era já era enfim é a mesma situação do sujeito que sei lá eu posso pensar na casa de de festa mas imagina por exemplo você ter ali um puteiro do seu lado vai afetar consequentemente o valor do seu imóvel bom você vai ter que contar para o município que alguém abriu um puteiro do seu lado sim dependendo da situação pode ser até que valorize fim né o mercado ele é muito ele é muito estranho ele reage de forma diferente com relação a isso mas então para evitar questionamentos judiciais nós vamos encontrar uma posição muito defensiva do STJ dizendo o seguinte contribuinte o problema é seu se você não correr atrás se você não for informar o Fisco Municipal das alterações de valor no seu lançamento ó lava-se as mãos e você não vai poder ter interesse para poder questionar judicialmente essa restituição de valor bom interessante também pensar aqui né numa outra posição jurisprudencial marcado pela súmula 160 também do STJ bom atenção para essa súmula para a gente poder entender o que que ela está estabelecendo porque ela pode gerar dúvidas interpretativas a súmula proíbe que o município atualize essa planta geral por meio de decreto quando esse decreto aplica um percentual superior ao índice oficial de correção monetária isso significa dizer o seguinte bom eu vou pegar um metro quadrado num determinado bairro se eu for atualizar a planta de valores observando o índice oficial de correção monetária beleza beleza eu posso posso corrigir monetariamente por decreto por quê o supremo tribunal federal e o superior tribunal de justiça entendem que correção monetária não é sinônimo de majoração de tributo o que que eles entendem a correção monetária na verdade é apenas um mecanismo para recomposição das perdas inflacionárias quero dizer que a partir da correção monetária nós vamos recuperar o valor perdido por determinada figura econômica em razão do próprio efeito deletério da inflação então se um prefeito municipal corrige a sua planta de valores aplicando a correção monetária oficial ele pode fazê-la por decreto ele pode fazê-la por decreto contudo se essa correção vai ultrapassar o índice oficial de correção monetária isso não é mais correção monetária isso realmente é majoração da base de cálculo e a majoração da base de cálculo não pode ser feita por decreto e vai exigir o veículo da lei municipal portanto uma iniciativa dúplice da prefeitura com a câmara municipal para que haja a sua respectiva aprovação então eu preciso pensar que isso a partir dessa lógica e aí é muito interessante porque prova da OAB por exemplo adora explorar isso quer dizer é proibida a utilização do decreto para correção monetária da planta geral de valores do IPTU não é permitido é permitido o que a suma 160 proíbe é que você não observe o índice oficial e aí se você não vai observar o índice oficial você não vai fazer por decreto você vai estar fazendo isso por lei uma questão interessante dicas de passagem que vale a pena pontuar aqui o IPTU a partir do momento em que ele faz essa correção da base de cálculo usando decreto e portanto respeitando o índice inflacionário já que os tribunais entendem que isso não é majoração olha o que que eu vou falar agora não há que se respeitar a anterioridade nonagesimal não há que se respeitar a anterioridade nonagesimal de modo que se esse decreto sai em dezembro ele é plenamente aplicável no dia primeiro de janeiro do ano subsequente tá olha a maldade olha a maldade por isso não é raro que esse decreto que faça correção monetária ele apareça no final do ano já teve município Belo Horizonte é simplesmente pródiga nesse exemplo as às vezes entre o ano novo e o natal o município solta o prefeito solta um decreto fazendo a correção monetária da base de cálculo do IPTU mas dentro do índice oficial beleza tranquilo não houve majoração não houve majoração vamos respeitar vamos entender que na verdade isso não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonigesimal porque se eu faço uma alteração que vá ser considerada como majoração e ela é feita dentro de um prazo onde 1º de janeiro retroativamente a data do ato majorativo não dá os 90 dias isso só vai produzir efeito para o ano depois então exemplo né vamos imaginar que em dezembro de 2022 há uma lei alterando a base de cálculo e portanto majorando o IPTU para além da correção oficial isto precisa respeitar a noventena consequentemente no dia 1º de janeiro de 2023 ainda vamos estar aplicando a lei antiga com a definição da planta de valores anterior só para 2024 é que propriamente nós vamos sentir o impacto dessa lei majorativa tá cuidado aqui prova da OAB adora fazer esse tipo de pegadinha para que vocês definam se aquilo está certo ou está errado né então muito cuidado com esse tipo de situação gente muito cuidado com esse tipo de situação para não não cair na cilada a lógica é fácil o que você tem que entender exatamente o que é majoração e o que não é majoração para fins de aplicação dos princípios tributários bom uma questão né básica aqui como eu disse é que o IPTU ele é um tributo de cobrança anual ele trabalha com um evento anual ele apura quem é o proprietário na data do fato gerador bom é obrigatório que a data do fato gerador seja primeiro de janeiro não 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 é o CTN não definiu primeiro de janeiro como data do fato gerador isso é uma construção de um costume que de certa maneira diversas legislações tributárias municipais absorveram até ser mais fácil o cálculo a identificação do fato gerador então o que que se olha bom eu tenho um imóvel antigo vamos dizer assim no dia primeiro de janeiro quem era o proprietário quem era o possuidor para fins de uso campeão ou quem era o enfiteuta ou quem era o usufrutuário matou ah mas o imóvel foi vendido três dias depois não me interessa me interessa o marco temporal de primeiro de janeiro ponto ponto né aqui é interessante porque como primeiro de janeiro é feriado na prática você não consegue fazer uma operação de transferência da propriedade o que realmente poderia gerar uma certa confusão né imagina se a gente diz dia primeiro de abril mas o primeiro de abril é um dia útil eu sou proprietário na parte da manhã mas assino uma escritura de transferência do imóvel na parte da tarde bom quem seria o verdadeiro contribuinte como é que ficaria essa situação bom não primeiro de janeiro não tem jeito o cartório tá fechado então você não vai conseguir fazer nenhum tipo de operação e isso traz inclusive uma certa segurança né vamos dizer tributário tá nós estamos falando de imóvel velho agora entra um outro problema imóvel novo ou seja na data de primeiro de janeiro não havia um imóvel como avaliá-lo pelo IPTU bom primeiro o IPTU vai ser pago vai ser pago proporcionalmente ou seja um imóvel que foi considerado como imóvel novo em abril vai pagar um valor maior do que um imóvel que vai ser considerado ou construído em outubro de novo eu vou calcular levando em consideração 365 dias dividindo o valor total do IPTU por esses dias beleza magnífico só tem um ponto não existe no código tributário nacional a fixação de um fato gerador específico e portanto os municípios dirão a jurisprudência brasileira podem optar na sua legislação por escolher um dos três critérios não existe um quarto que seja considerado válido pelos tribunais brasileiros mas é de livre opção de livre opção do município a escolha de um desses três critérios o que ele não pode é escolher dois ou mais critérios porque eles são colidentes mas ele pode fixar um de três critérios quais critérios primeiro critério a concessão do abitse será considerado ocupável aquele imóvel que tenha o abitse então a data do abitse torna torna aquele imóvel novo ocupável e portanto você pode exercer os poderes inerentes de propriedade tecnicamente não deveria se ter a ocupação antes do abitse tá mas a gente sabe como é o Brasil e aí as coisas são às vezes um pouco diferentes vamos colocar assim então eu tenho um critério alternativo se eu não quiser definir a data de concessão do abitse como fato gerador eu posso usar a data de conclusão das obras a data de conclusão das obras qual é o problema né fiscalização definição porque o fisco pra lançar de ofício ele vai ter que fiscalizar pra saber se a obra foi concluída ou não foi concluída o abitse foi ele fisco municipal que deu então ele sabe tá registrado é mais fácil mas enfim posso ter a questão da conclusão da obra posso por um critério também óbvio o sujeito conclui a obra mas ele nunca tirou abitse pra tentar evitar ou retardar digamos assim a tributação e a gente tem um terceiro critério a ocupação efetiva do imóvel se não houve abitse se não houve conclusão de obra pelo menos ele é ocupável bom ele é ocupável então já é possível a tributação qual é o mais comum não tem pegando aqui a variedade de municípios que nós temos no Brasil nós vamos encontrar esses três critérios sendo bem distribuídos e aí por uma questão de política tributária municipal a legislação pode ocupar-se de um conceito de outro ou do terceiro com grande variabilidade com grande variabilidade é muito difícil você apurar dizer que assim não a ocupação efetiva é a mais comum depende do município pelo horizonte por exemplo utiliza C né mas eu vou ter o município de Betinho utilizando B bom a questão de definição política municipal sobre como fixar aqui né essa esse posicionamento vamos colocar assim né esse posicionamento aí a gente entra num ponto que é um ponto que eu quero também atenção que é um ponto importante quando a gente pensa sobre o IPTU as suas alíquotas as suas alíquotas por quê? a constituição de 88 mudou sensivelmente a forma com a qual nós víamos o IPTU primeiro porque até a constituição de 88 a gente não falava em função social e consequentemente o IPTU era visto como um tributo exclusivamente fiscal fiscal a utilização do IPTU como mecanismo de cumprimento da função social não aparecia na lógica tributária anterior a 88 bom portanto né o que a gente vai perceber é que o Supremo Tribunal Federal quando ele edita a súmula 668 entende como constitucional a possibilidade de distinguir imóveis residenciais de imóveis comerciais primeira parte dela ok é constitucional é constitucional o Supremo Tribunal Federal aqui ele está raciocinando na ideia de capacidade contributiva uma pessoa jurídica tem uma capacidade contributiva diferente de uma pessoa natural um imóvel usado para fins de residência ele tem um valor um imóvel usado para fins comerciais ele tem outro valor de mercado isso é plenamente normal logo para que a gente se atente a essa natureza da capacidade contributiva é constitucional beleza eu posso fazer isso depois o Supremo vai entender que é possível fixar alíquotas progressivas desde que a finalidade dessas alíquotas progressivas seja um atendimento da função social bom qual é a ideia quanto mais tempo o contribuinte passa descumprindo a função social mais caro fica o tributo o IPTU em razão do não cumprimento da própria função social eu vou aumentando as alíquotas de maneira progressiva a ponto de encarecer a manutenção daquele estado de desrespeito da função social seria mais ou menos essa a lógica aqui com que a gente vai estar trabalhando só que eu preciso chamar atenção para algumas regras aqui bom primeira regra né que a gente precisa observar é que na verdade a majoração ela só pode acontecer numa sequência de cinco anos consecutivos e aí você vai dizer mas cinco anos consecutivos por quê? por causa da própria construção de 88 que prevê que se a função da propriedade urbana a função social da propriedade urbana ela é descumprida por mais do que cinco anos no sexto o problema já não é de tributação já é de desapropriação você já não faz jus a receber alcunha de proprietário porque você deixou de cumprir a função social e consequentemente está autorizado o município a realizar a desapropriação então eu tenho um limite só que qual é o problema? E aí muitos municípios acabam descumprindo o estatuto da cidade que vai regulamentar essa norma constitucional primeiro ano o município detecta que a função social não foi cumprida vamos imaginar que hoje 28 de fevereiro de 2023 o município identifica que o imóvel situado ali atrás não está cumprindo a função social e de fato não está o que ele vai fazer? no ano subsequente ele vai notificar o proprietário para dar cumprimento a função social estabelecendo para ele um deadline daquele ano fiscal daquele ano fiscal então o sujeito tem até o final de 2024 para dar cumprimento a função social edificar utilizar de maneira econômica sei lá sei lá desde que meu vizinho não queira pôr uma casa de festa ou um puteiro aqui eu agradeceria muito mas enfim beleza a partir do ano subsequente ao período que ele teve para dar cumprimento em razão da notificação incide a primeira alíquota progressiva incide a primeira alíquota progressiva ou seja a alíquota progressiva só vai verdadeiramente majorar o IPTU daquele imóvel em 2025 ele foi notificado em 2024 em 2025 eu tenho a primeira alíquota majorando tá e aí qual é o problema em 2026 uma nova alíquota com valor mais alto pode ser aplicado e assim sucessivamente entretanto entretanto entre cada uma dessas alíquotas não é possível que haja a dobra quer dizer a dobra é o limite né eu não posso ter a alíquota de 2025 sendo a metade da alíquota mais da metade da alíquota de 2026 por exemplo deixa eu fazer uma linha do tempo para facilitar a visualização de vocês nessa situação que eu quero dizer é o seguinte deixa eu ver se eu até já tinha isso pronto mas acho que não vamos aqui imagina o seguinte situação e tá peraí isso aqui era para ser reto imagina o seguinte eu juro que eu nunca usei essa régua ah tá beleza moleque agora acertei então olha só imagina o seguinte cenário então estamos aqui em 28 de fevereiro bom o município descobriu aqui que a função social não está sendo cumprida perfeito ele vai ser notificado para que a partir do exercício de 2024 ele cumpra a função social então durante 2024 inteiro ele está notificado para cumprir a função social não cumpriu no dia 1º de janeiro de 25 será devido a primeira alíquota progressiva bom e aí eu preciso imaginar então que vamos imaginar que essa alíquota ela vai ser uma alíquota de 2% e 2% é uma alíquota alta para fins de IPTU gente ela é uma alíquota de 2% então 2% a alíquota em 2026 prevista na legislação municipal ela não pode ser superior ao dobro ela pode ser 4% ela pode ser 4% beleza bom 2027 ela pode ser o dobro então ela pode ser 8% nós estamos no terceiro ano então eu ainda tenho 28 eita se mal usar a bosta não peraí eu ainda tenho 28 e 29 porque fechou aqui 2030 desapropriação 2030 desapropriação enfim mas qual é o problema que eu quero chegar aqui nós estamos em 8% a dobra de 8% é 16% só que o estatuto da cidade proíbe que haja alíquotas superiores a 15% então é possível que aqui a alíquota seja então de 15% e no ano subsequente eu não vou poder dobrar eu vou ter que manter a alíquota de 15% eu vou ter que manter a alíquota de 15% posso pensar numa outra matemática posso posso pensar aqui por exemplo com 1% 2% 4% 6% mas a última alíquota não chegaria na máxima de 15% ela terminaria em 12% beleza beleza quem vai definir essas alíquotas a lei municipal a lei municipal a lei municipal precisa prever essas alíquotas progressivas para que elas sejam então devidas e possíveis de serem aplicadas qual é o grande problema a quantidade de municípios no Brasil que não tem essa aplicação sete lagoas por exemplo não tem não tem alíquota progressiva não existe na legislação municipal de PTU de sete lagoas nenhuma penalidade pelo não cumprimento da função social sob o ponto de vista tributário e aí é o problema mais desgraçado porque se você não tem essa progressividade tributária você também não tem a desapropriação efetiva o proprietário sabe que ele nunca vai ser desapropriado pelo cumprimento pelo descumprimento aliás da função social agora muita gente vai virar e dizer assim poxa mas que absurdo ele vai perder a propriedade gente observa aqui de 2023 a só em 2030 que o desgraçado vai perder a propriedade ele teve mais do que tempo suficiente para dar cumprimento à função social mais do que tempo suficiente sabe ah pelo amor de Deus aí também é demais né então eu tenho aqui essa essa construção bastante larga dentro do do da forma com a qual as alíquotas vão ser apresentadas é claro que eu também não poderia pegar a primeira alíquota e lascar os 15% de uma vez seria necessariamente desproporcional e estaríamos caindo numa área confiscatória então o município ele tem uma certa liberdade para ir escalonando as suas alíquotas até a quinta alíquota chegar ao máximo de 15% se esse máximo for possível sendo a matemática feita pelo município isso não cumpri paciência agora ele edificou cumpriu a função social no segundo ano volta para alíquota regular e toca-se o barco Oi Isaac Pessoal por que que não tem como realizar desapropriação se não tiver legislação definindo a progressividade das alíquotas porque o estatuto da cidade ele é ancor a desapropriação ao término do período de 5 anos das alíquotas progressivas eu estou falando da desapropriação pelo não cumprimento da função social tá Isaac a desapropriação para fins de utilidade pública ela pode acontecer a qualquer momento e nem está impedindo ou relacionada com a função social certo perfeito obrigado ok aí é uma construção do estatuto da cidade e aí é um problema porque como o estatuto da cidade ele não pode legislar sobre tributo municipal ele só cria o panorama geral para ser aplicado pelas municipalidades alguns municípios se garantem ou pelo menos garantem o interesse de uma classe especulativa imobiliária não legislando e aí a gente tem um obstáculo prático né aí a gente tem um obstáculo prático aqui com relação a isso e aí é interessante porque diante da omissão legislativa a gente não pode falar por exemplo em mandar de junção não cabe mandar de junção porque nós não estamos falando em exercício de um direito fundamental nós estamos falando de um dever fundamental então o Supremo por exemplo entende que não é possível pressionar a municipalidade através da exigência de um mandato de junção coletivo a gente fica numa situação bem complicada né a bem da verdade é que a gente fica numa situação bem complicada eu também não poderia usar a ação de inconstitucionalidade por omissão porque ela só serve para as omissões federais não existe a ação de omissão a nível estadual para forçar a municipalidade então olha que desgraça a gente fica numa sinuca e aí fica sem saída né infelizmente fica sem saída bom ao fim né como já dito o IPTU ele é lançado de ofício de ofício bom como toda tributação de ofício apura-se através da da atividade fiscal e notifica-se o contribuinte para pagamento o Superior Tribunal de Justiça na súmula 395 entende que a notificação pode se dar por um belo boleto pode se dar por um belo carnê no endereço do contribuinte sem problema nenhum lá tem as informações essenciais né acerca da tributação qual é a base de cálculo área do imóvel etc 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 e portanto você consegue identificar como o físico fez o cálculo para fins de lançamento do IPTU não há problema nenhum super válido ok excelente cumprido o dever de realizar o lançamento conforme a regra do CTN sem estresse sem estresse enfim última questão que vale aqui lembrar o IPTU ele é uma obrigação próprio terreno ele é uma obrigação uma dívida que decorre da existência da própria coisa do próprio bem imóvel razão pela qual a lei do bem de família vai estabelecer para nós a possibilidade de penhorabilidade do imóvel numa situação de execução fiscal na qual não seja pago o IPTU né eu não tenho como blindar o imóvel mesmo que ele se qualifique para todos os outros tipos de débito como bem de família se o contribuinte deixar de honrar com o IPTU né então o físico municipal pode penhorar e bal bal para o imóvel aqui sem problema nenhum né então essa é uma posição muito tranquila na verdade trazida aqui pela legislação para todas as obrigações próprio terreno vale para o IPTU mas vale por exemplo para a contribuição de condomínio e todas as outras obrigações que vão ter a natureza de próprio terreno porque elas derivam do próprio fato da coisa existir né então eu não posso me esconder atrás da imperabilidade da 8009 para fins de IPTU não dá para fugir né basicamente seria isso moçada basicamente seria isso chegamos aqui a quase três horas de aula sendo essa já a sequência de outros encontros onde a gente consegue aqui dar um panorama sobre o o IPTU quero fazer uma observação esse na verdade é o tributo mais fácil daqui a pouco a gente vai complicar com outros tributos e aí vocês vão entender onde que eu quero chegar no meu raciocínio ou seja a gente tomou aqui um tempo razoável para compreender a dimensão do IPTU porque outros tributos vão exigir um nível de complexidade um pouco maior agora observem uma coisa não tem como a gente falar de tributos em espécie sem assumir uma postura multidisciplinar o tempo inteiro nós estamos dialogando com o direito civil nós estamos dialogando com o direito administrativo nós estamos dialogando com o direito constitucional nós estamos dialogando com um universo de ramos do direito porque isso é próprio da lógica de funcionamento do direito tributário logo muitas vezes a dúvida e o problema não está no direito tributário a dúvida está para trás está lá no direito civil está lá sei lá e aí muito cuidado gente porque enfim não tem como a gente esquecer desses conteúdos que foram estudados por vocês anteriormente ok dúvidas prezados dúvidas não então acho que está bom conseguimos desmembrar aqui o IPTU e analisar ponto a ponto dentro da sua lógica principal agradeço a atenção de todos desejam boa noite até a próxima terça e aí só para vocês saberem terça o nosso papo é agora sobre ITBI como eu disse ele é um pouquinho mais difícil ele é um pouquinho mais difícil então uma boa noite fiquem bem e aí Obrigado.